Oi pessoal do canal, hoje é dia 17 de abril de 2024, tá com o dia de nascido, eu vou tirar aqui da chocadeira, na verdade já tirei, pra colocá-la lá no berçário junto com as outras que estão lá já nascidas. Então, olha pra quem não conhece aqui, o filhotinho de niambu preta, olha como é bonitinho, olha aí pessoal, vou aproximar, pessoal, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, olha aí, detalhadamente pra vocês aí.